Temos uma costa de 8 mil quilômetros quadrados e hoje para você levar uma mercadoria de Manaus até o Nordeste é mais caro do que levar uma mercadoria de Manaus à Ásia. A agenda da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento é buscar integrar o nosso transporte para que a gente tenha uma eficácia maior nesse transporte e principalmente diminuir o custo Brasil. Estamos discutindo nas diversas esferas do governo algumas medidas para aumentar a participação da cabotagem na logística brasileira em que é preciso o esforço conjunto dos órgãos do governo federal, do Congresso Nacional e da iniciativa privada sobre as ações que fomentem a navegação de cabotagem. Tudo que é transporte é importante para o país, é importante para o cidadão brasileiro porque isso significa baixar custo. Baixar custo é baixar preço na prateleira do supermercado. Então nós temos que nos obstinar para esse assunto e resolver esses gargalos.